Sexto marginal pra deixar nosso dia em chão Meu café da manhã, meu corpo novo na minha cama Minha camisa de time, gostou de ser teu pijama E vira look pra você fazer videos de dança Acordamos cedo, revelamos segredos Abrimos aquele aplicativo, blam Fizemos duento, tu me chega de um jeito Com o bicicleta perto, ela me provoca Minha nossa cita, foge no pelo